Destruction Boas pessoal aqui quem fala é do Triple Kill e seja bem vindos a mais um fantástico episódio de FIFA 16 No ultimo episodio ganhámos 3-0 ao Brasil e agora calhou-nos a Itália no caminho Dejá mete o vosso like maravilhoso de apoio Vamos já sim Ela vai-me a casar, ela vai-me a casar, ela vai-me a casar, ela vai-me a casar, ela vai-me a casar Já foste Estás a foda Vamos lá começar aqui o jogo Filha da puta, cabrona Pessoal daqui a um pouco vou fazer um vlog porque A hora dos vídeos e os dias, nem todos os dias vai-me a seguir agora Para a semana Porquê? Porque eu já vou entrar na escola Já vou entrar na escola Eu sei que muitos dizem que é dia 15 Mas como não sou o curso profissional pessoal Mas como não sou o curso profissional pessoal Ahhhh Vou entrar mais cedo A minha apresentação é amanhã Portanto Não contem já com vídeo às nove horas Como tem saído Ontem acabámos a Uncharted 4 Já estou a sofrer filha da mãe Eu não posso sofrer Eu tenho que levar isto até o fim Eu tenho que levar isto até o fim Eu tenho que levar isto até o fim E vou levar isto até o fim E vou levar isto até o fim E eu... Pessoal Isso 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 Aaaaaaah Caguninhas meu Italianas de merda Olha Olha a batata E tutti Olha Cagunas do caralho Meu Foda-se Que é isto? Uuuuuh Já foste-se Já foste-se Assim que a baliza enfeitiçada Meu Capota meu Parece que está ali o diabo Ui Eu mergulhei em seco Estava a mergulhar para a piscina já Uuuuuh Oh menino Para onde está a acabar? Aaaaaaah meu filho da puta Vá lá 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 Esperei um bocado pessoal Pois é pessoal Pois é pessoal Pois é pessoal Estou de volta Estávamos aqui no lançamento Vá lá Vá lá Vá lá Vá lá Só que surgiu uma prevista Tive que nos entrar um bocado Na gravação Mas Não interessa Vocês não perderam nada E eu Muito feliz E contente Pronto Vá lá Vá lá Já está Já está Perder tempo Filha da puta Foda-se Foda-se Não sei como é que eu ia de empantar Nem sei como é que Eu não sei disto Não é falta Não Deixa-te andar Da puta E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tem que sofrer um gol também Filha da puta E aí É 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 Ai Que puta defesa que eu fiz Ah Pois é pessoal Foda-se É Como é que a puta da bola ainda vai para ela meu Foda-se Vai para o caralho meu Puta que pariu Como é que a bola ainda fica nela meu Filha da puta meu É Vermelho Deixa eu meto o vermelho no cu Ou seja na árbitra E vai a tapalme Filha da puta Quer dizer Um pouco fazia-me falta Ah Mas Ah puta que pariu Esta árbitragem dois em dia meu Filha da puta Vamos lá Vamos lá Eu vou marcar Eu vou marcar Ah Caralho Caralho Ah Essa Bermudas Olha bermudas é calcão mas Já compridos não é? O que é que tu vai fazer? O que é que tu vai fazer? É falta, é falta Agora é tudo falta Ah, é pra mim O O que é que tu vai fazer? O que é que tu vai fazer? Para o tráquero, é ótimo A que tu vai fazer? Vámonos filhos Para o que tu vai ficar Como o que tu vai conseguir? Feau! Para o que tu vai! Oh mano, cega meu, cega! Foda-se, porquê que é isto tão burro Pedro? Foda-se! Nada a ver, isto não há faltas aqui agora, isto é fiz a estreita. Foda-se! 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 A perda! A perda-se, uomo, cozido, perda-se! Foda-se! 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 O차�ativos! O ataque é um pouco de minuto para ele. Caralho! Caralho! Que puta de tiro meu! Olha-me para isto! Livrem-me esta do caminho! Vamos começar o jogo. 2-1. Halftime agora. 2-1. Estão traindo e precisam fazer algo agora. Se querem voltar para este jogo, talvez alguns braços vão fazer o trabalho. Vamos para a segunda parte do segundo jogo. Estou ansioso. Estou ansioso. Estou muito bem. Então, eu me pergunto se isso vai continuar na segunda parte. Agora para Caralho Chimini. Que puta de jogadora! Que puta de jogadora! Que puta de jogadora! que até a segunda parte do jogo. Que eu fui a jogadora. Que puta de jogadora. Que puta de jogadora! Entrou mesmo na hora certa! Que puta de jogadora! Nem toda a gente entra na hora certa! E que é a puta de jogaça! Aqui está bem! Que puta de jogadora! ... ... ... Hermosa Chants! What a fine save! Caríssimi Chants Oh he's Caríssimi Para que é que posso fazer uma simulação? Pode-me explicar? Foda-se meu. Para que é que paraste de correr? Pode-me explicar? Ah meu! Foda-se também outra! Às vezes não tenho o meu corpo nenhum. Um bocadinho de coisa. Volte-se logo para o chão. É para o vermelho, senhor árbitro. É para ele amarelo. Vai-te foder tamanha. Filha da manha este árbitro merda. Ou melhor, a árbitra. É para ele não ter Portugal. Aqui, feminino. É para ele não ter Portugal aqui. Feminino. Hermoso Pablos Pablos That's the way to win the ballpark It's Manieri It's Manieri Here's the Cliccio 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 La 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 But there's not much life in the game Well I wouldn't be surprised to see the opposition manager Put another center half on here to try and cope With this aerial bombardment That's about to come I think Now Valentino Cernoyer Good link up That's the shot well off the mark That's the shot well off the mark Oh 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 Vou voltar a tirar o discurso para aqui, porque eu carreguei. Muito boas de inventar não. Fazer finta sozinho, é espetáculo. Mas esta não. Muito bem, porquê que esta vez não faço fintas? Pode-me explicar? Não é jogadora na mesma, fula vez. Já são muitos do Itália, meu tio. O canal me corta carinho. Muito bem jogado. Bem jogado, meu. Bem jogado. Oh, mano. Tu és uma vaca e eu sou um boi. Já estou farto de comer. A minha vida já me dói. Amor. Música de Jaimão. Salve, acabei. Vamos lá ver. Consegui ficar na mesma em primeiro, acho eu. Vamos seguir ficar em primeiro do meu grupo. Acho que isto é grupo que se chama. Austrália. Portanto, no próximo episódio vamos ter Austrália que está em última tabela. Olha, o Brasil está com 3 pontos e eu estou com 6. Portanto, nós já temos 2 jogos. Vitórias, 2. Empates, 0. Derrotas, também 0. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 3. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. Vamos ver se não fazemos as neiras com a Austrália para ver se conseguimos passar a esta fase de grupos. Portanto, daqui com vocês é The Triple Kill. Um abraço e até ao próximo episódio. Fui!